Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Quando a bola rola, a equipe WSports dá um show de transmissão e informação. Rádio WSports. Ai, que azia! Gastrogel. Hum, azia, má digestão e gases? Hum! A equazia é gastrogel. A equazia é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Amigos do esporte, fã do futebol, grande abraço para você. A você que nos assiste pelas redes sociais pelo Facebook, às 10h40 da manhã. Hoje o programa mais cedo por conta de compromissos com o nosso técnico do Pantera. Às 7h da noite no canal 9 da NET. Eu já vou abrir o programa dando as boas-vindas a ele. O técnico do Botafogo, Claudinei, está com a gente. E você pode fazer as perguntas que você precisar aqui nas nossas redes sociais no Facebook. Claudinei, muito obrigado pela tua presença. É um prazer te receber aqui. Primeira vez que nós o temos e com muita alegria. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu Claudinei? Obrigado. Agradeço o convite aí. É um prazer estar aqui, falar com você, com a torcida do Pantera aí. Vamos ver se a gente dá boas notícias aí. Ou se pelo menos consegue criar uma expectativa boa para o retorno do campeonato. Bom, a gente tem tanta coisa boa para falar. E como é comum, né? Eu sempre fiz isso. Os repórteres que trabalham com a gente sempre têm prioridade. Das primeiras perguntas fazem o dia a dia. É importante reconhecer o trabalho dos nossos repórteres. João, um grande abraço para você e já a sua primeira pergunta para o nosso técnico do Pantera, o Claudinei. Pois não, João? Fala, Rocha. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você que também está nos acompanhando. Um abraço para o nosso convidado especial, o Claudinei Oliveira, técnico do Botafogo. Claudinei, então já me dando a nossa primeira pergunta aqui, como disse o Rocha. Os treinos já estão próximos de começar, né? O Botafogo já está aí há um dia, amanhã já está liberado para todos os clubes da Série A 1 montar os treinamentos. Como é que está o seu planejamento? Como é que está essa parte também, essa ansiedade de poder voltar ao campo, de poder treinar? Já vou me dar mais uma também, se o Botafogo já decidiu, se você já sabe, com a diretoria já passou para você, aonde vai realizar esses treinamentos aí nesse primeiro mês, né? Depois da pandemia. Bom dia, João. Bom, somos autorizados a partir de amanhã, né? O protocolo inicial seriam treinos individuais a partir do dia 1º de julho, mas em uma reunião que teve semana passada foi decidido que poderia se fazer as avaliações e já iniciar, acredito que todas as equipes devem iniciar de algum trabalho, incluindo um pouquinho a bola ali. A gente sabe da situação, né? Da classificação de Ribeirão na fase vermelha e segundo o secretário de Saúde de São Paulo, na coletiva, não essa última, anterior, os clubes que estivessem nessa situação poderiam treinar. Só que no momento, assim, é muito complicado para o Botafogo sair de Ribeirão, né? Sem ter uma previsão de quando vai começar o campeonato. Vamos dizer que a gente saia daqui, escolha uma cidade que está no laranja e saia de Ribeirão e faça um planejamento para ficar 13 dias nessa cidade. Aí ao fim dos 13 dias vem a nossa classificação, Ribeirão continua do vermelho. A gente não pode voltar para Ribeirão e aí como é que faz, né? Aí fica de novo, aí você sai sem saber quanto gastar, quanto tempo a atleta vai ficar sem ver a família. Então é muito complicado a gente tirar o time, principalmente nesse primeiro momento, né? Então acho que a gente vai ter que aguardar uma reunião que tem na Federação Paulista hoje, ver o que vai ser definido, né? Uma vez que tinha o compromisso de todos voltarem a treinar ao mesmo tempo para que tivesse uma equidade. E hoje o Botafogo não pode treinar, a realidade é essa. O nosso município não pode treinar, se a gente não pode treinar, o certo é que ninguém treine, pelo que foi acordado, pelo acordo de Cavalheiros. Mas a gente entende e imagina que não vai ser assim, porque aqui no nosso país as pessoas pensam sempre no seu lado e não na coletividade, então eu acredito que como tem 13 clubes aptos a treinar aqui, alguns vão querer voltar ao trabalho, incluindo os grandes. E a gente vai ter que ver o que vai fazer a partir daí, né? Como é que a gente vai fazer, se a gente vai poder esquecer esses protocolos que a gente está falando de treinamento de avaliações físicas para manter o grupo em atividade, né? É uma dificuldade que a gente vai ter, mas eu acho que não é o momento da gente sair de Ribeirão sem ter uma posição mais concreta de data de retorno da competição. É legal, mais uma, João, por favor. Eu queria saber também, Claudio, como é que foi esse tempo parado, né? Você ficar em casa, é diferente daquele habitual que você tem que todos os dias estar treinando, não estar perto com o campo. Para nós aqui também é bem complicado. Como é que foi, Claudio? Como é que você manteve o contato com os atletas? Isso foi possível? Como é que é ficar longe do seu trabalho, ainda mais numa fase final de campeonato paulista, né? Estando duas rodadas, eu imagino também que a ansiedade deve ter sido grande, né? Sim, né? A gente fica, principalmente por você não saber quando retorna, né? O pior cenário é esse. Quando você fica de férias 30 dias, você sabe que em 30 dias você vai rever os atletas, vai estar trabalhando de novo. Quando você está sem clube, você sabe que em algum momento aparece o clube e agora a gente não tinha perspectiva nenhuma, né? Então o contato com o atleta era através dos treinamentos online, né? Que eram mais físicos, mas a gente conversava, participava ali, batia um papo antes ou depois do treino. Montamos junto com o departamento de análise de desempenho lá com o Gustavo Jabor e com os nossos auxiliares, alguns vídeos táticos de questão dos posicionamentos nossos corretos e errados durante os jogos que a gente comandou a equipe. Passamos para os atletas poderem ver e terem ciência dos seus erros e acertos. E fomos aguardando o retorno, né? Foi uma parada muito longa, ninguém queria isso. Eu, particularmente, estava em Ribeirão, como eu estou morando em Araras, eu vinha muito para Ribeirão, ficava praticamente quatro dias da semana aqui, me reunindo com o Léo, me reunindo com as pessoas do clube para tentar otimizar alguma coisa, criar alternativas. Mas a gente respeitou, assim, o Botafogo respeitou totalmente esse acordo de cavaleiros de não treinar, né? A gente, na situação que a gente estava na competição, a gente optou por fazer o que todo mundo combinou. A gente sabe que outros clubes treinaram, como vocês, a empresa já noticiou, alguns clubes treinaram em uma situação melhor que a gente na competição. Mas, infelizmente, a gente não acredita naquela lei de gesto, né? Que tem que levar vantagem em tudo. A gente procura fazer o que é correto. Talvez a gente vai pagar um preço e está um pouquinho menos preparado que os outros, mas eu acredito em fazer as coisas certas. Eu acho que é um pensamento que encontrei no Botafogo, tanto na diretoria do Botafogo Futebol Clube, como na diretoria da SA. A gente encontrou esse pensamento de fazer as coisas com muito profissionalismo e vamos lá. Lavamos um pouquinho de louça a mais do que eu costumo, né? Esse período em casa, para ajudar a esposa. Brincamos bastante com os filhos ali, porque queremos dar um suporte ali, ajudar nas aulas online do meu filho mais novo, pegar rebote na tabela de basquete com mais velho e estamos aí prontos para voltar a trabalhar agora. Bom, Claudinei, claro que já tem perguntas aqui, vou pedir até para o nosso Moraizinho que chegou aí e botar lá na rede social do Botafogo, eu não estou conseguindo compartilhar aqui por algum motivo. Bom, Claudinei, você falava dessa paralisação. Alguns têm uma opinião, né? Acho que se o campeonato terminasse, não tivesse a pandemia, talvez o Botafogo já tivesse sido rebaixado. Outros acham que essa parada fragilizou alguns adversários do Botafogo e o Botafogo passa a ter chance. Porque assim, não é só o Botafogo que corre risco de cair. Tem muita gente aí que está numa situação delicada. Para você, o campeonato, a paralisação foi boa ou foi ruim para o Botafogo? Está bem na verdade para você como treinador? Para mim, eu penso que foi ruim. Eu vi uma evolução da equipe. Eu acho que a equipe jogou do primeiro ao quarto jogo, foi evoluindo, né? Não jogou bem com o Tentê de Limeira, também a gente tinha três dias de treino, mas vencemos. Jogamos melhor contra a Ferroviária, perdemos, merecemos pelo menos um empate, na minha opinião. Vencemos o São Paulo na semana seguinte, jogando um pouquinho melhor que jogamos contra a Ferroviária. Já uma evolução mais na parte ofensiva contra o São Paulo e contra o Oeste foi o nosso melhor jogo com o pior resultado, né? O futebol tem essas nuances. Então, eu acho que a equipe vinha evoluindo, eu acho que talvez a gente pudesse já naquela sequência de boas atuações, né? Às vezes com uma outra mexida tática ali, ter um sucesso contra o Guarani ali e depois enfrentar o Bragantino ali sabendo o que ia acontecer. Agora, nós temos que levar em consideração que não se fragilizou os adversários diretos do Botafogo em campo, né? Foram fragilizados adversários que a gente não vai enfrentar. E outras equipes que estão brigando com a gente vão enfrentar. A gente não joga contra o Santo André, que perdeu vários jogadores, a gente não joga contra o Mirasol. A Ponte Preta joga contra o Mirasol, né? Então, nesses confrontos, a gente vai pegar duas equipes que tem em calendário que tiveram poucas alterações no elenco e alguns até tiveram reforços no elenco, né? Se puder, hipoteticamente, puder inscrever. Se o campeonato acabar como começou hoje, que é o correto, né? Se não é pra mexer no regulamento, não se mexe em nada, o Santo André vai ter poucos jogadores pra colocar em campo. Então, quem enfrentar o Santo André e estiver brigando pra não cair vai ter uma vantagem. E quem enfrentar o Mirasol, que perdeu quatro, cinco titulares, vai ter uma vantagem. E a gente não. A gente vai enfrentar o Guarani que manteve o elenco e o Bragantino que manteve o elenco. Equipes estão até se reforçando, se permitirem inscrições. Nós perdemos três atletas, né? E o Didi, o William Oliveira e o Marcos Vinicius, que estão encerrando o contrato. E não trouxemos ninguém pra inscrever, até porque, pelo regulamento, não se pode ter novas inscrições, né? Então, vamos aguardar essa reunião da federação, ver o que a federação vai decidir, se vai se mexer no regulamento ou não. Mas eu acho que o equilíbrio técnico da competição está muito comprometido. Está muito comprometido por essa questão de disparidade nos confrontos. O Botafogo vai fazer contratações pra Série B do Campeonato Brasileiro. Eu imagino que realmente deve fazer. E, segundo informações apuradas aqui pela W Sports, vai fazer mesmo, né? Você gostaria que esses jogadores da Série B já chegassem pra te ajudar no Campeonato Paulista? Se pudéssemos escrever esses atletas, né? Seria uma boa. Agora, assim, eu acho que não adianta a gente correr e contratar e anunciar jogadores agora se a gente não vai poder utilizar. Esse período de pandemia para os clubes, principalmente para um clube como o Botafogo que onça os seus compromissos, foi muito ruim, né? Porque aquele clube que não paga, ele não pagava fora da pandemia, ele não paga na pandemia. O clube que onça os seus compromissos é doído, né? Porque você tem que pagar ainda, a receita acabou e ia ter show na arena, não teve. O dinheiro da televisão não veio e você está honrando os seus compromissos ali, né? É rigorosamente. Então, fica difícil. Então, não adianta. A gente hoje, qualquer dinheiro, qualquer recurso que o Botafogo tivesse a mais, foi gasto nesse período. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Adiante a gente onerar a Folha agora, sem ter de saber quando começa a Série B e sem saber como é que vai ser a volta do Paulista, em que data e em que situação. A gente contrata o jogador agora, começa a pagar um mês de salário do jogador e daqui a a Série B não pode usar no Paulista, daqui a pouco a Série B vai ser só em setembro. É uma situação complicada. Mas temos jogadores monitorados, temos conversas adiantadas, né? Não vamos adiantar posições, mas eu acho que todas as equipes estão reforçando. Se o Flamengo está querendo contratar, o Palmeiras está querendo contratar, né? Eu acho que o Botafogo também tem que querer contratar. Todo mundo tem que se reforçar. Até porque o campeonato vai voltar, possivelmente quando voltar a Série B vão ser jogos em sequência, terça e sexta ou terça e sábado, não vamos ter muitas folgas. A gente vai ter que ter um elenco um pouquinho mais encorpado, porque vão ter lesões, vão ter suspensões. Então, a gente tem que ter um elenco forte, não só uma equipe forte, mas um elenco forte para enfrentar toda a Série B. Há um projeto da diretoria em disputar uma nova competição no segundo semestre, que é o Copa Paulista ou o Campeonato Brasileiro Sub-23. Sub-23 expõe as categorias de base para vendas, porque nessa competição o Joga Grêmio, que aliás é o atual campeão, o Inter de Porto Alegre, Bahia, seria uma maneira do clube expor a categoria de base em nível nacional. E a Copa Paulista, que é o que dá vaga, o que o Botafogo tanto pretende, que é uma vaga na Copa do Brasil, que acabou virando, Claudinei, uma pega-cena para os clubes. A gente fez aí esse ano, por exemplo, as quatro primeiras rodadas, dá mais de 4 milhões de reais. E se você pegar e der a sorte, a primeira fase esse ano pagou 550, a segunda 650, a terceira 1 milhão e meio e a quarta 2, quer dizer, só aí você tem 4. Se você pegar um Flamengo aqui, um Grêmio, você faz mais 1 milhão. Aí você faz 5 milhões, que é quase a cota da Federação Paulista de Futebol. Então a Copa do Brasil acaba sendo uma mega cena aí para os times de futebol. Claro que isso não envolve você, porque você vai estar no time principal disputando Série B e o Botafogo deve usar na Copa Paulista e nesse campeonato sub-23, jogadores da categoria de base, 20 anos, 21 anos, 17 anos. E também jogador em transição, que sai do departamento médico para ganhar um pouco mais de condicionamento físico. Jogador que toma o cartão vermelho. Primeiro, eu queria saber de você o que você acha dessa ideia da diretoria disputar uma segunda competição, utilizando a categoria de base e aproveitando jogadores que eventualmente não estariam à sua disposição e qual delas você gostaria que o Botafogo disputasse? Olha, assim, eu vejo a ideia muito positiva, esse planejamento. Eu não sei se vai se poder seguir o planejamento ou tem virtude dessa questão que eu explorei na minha última resposta, dessa questão de alteração dos valores que foram gastos até o momento e sem os recursos. Esse recurso voltando a entrar, eu acho que são interessantes as duas competições. Eu já acompanho muito o brasileiro de aspirantes, o sub-23. Eu não sei como é a questão das vagas, se a gente tem direito à vaga ou não. A Copa Paulista, sim, o Botafogo tem direito de disputar. Eu acho que é interessante. Qualquer uma das competições, a Copa Paulista, por dar a vaga para a Copa do Brasil, te dá uma receita financeira, você se planou muito bem. E a sub-23, isso põe todos os atletas em confronto contra grandes equipes. Você tem o parâmetro de como está a tua base, num confronto com grandes equipes. Hoje a base do Botafogo já é bem vista. O Atlético Paranaense, que é uma equipe que olha muito o Brasil inteiro, tem interesse em atletas na categoria de base do Atlético do Botafogo. Já teve contato, interessado em atletas nossos. É lógico que não se liberou, porque a gente está apostando nos nossos atletas. E com relação a estar acompanhando, eu tenho que estar acompanhando. Acho que a obrigação minha, como técnico do Botafogo, é observar toda a estrutura do Botafogo. É conversar com o Cabreira, com o pessoal da base, assistir os jogos que eu puder assistir. O PNAE, eu trabalhei na base, no Santos, desde o sub-15, cheguei até o profissional, passei por todas as categorias. Então, tenho já um lastro de trabalho na base. Eu acho que eu tenho, não só o dever e o direito, mas até como uma coisa que eu trago comigo, de ajudar a categoria de base a revelar os jogadores. Se eu puder ajudar, podem contar comigo, eles sabem disso. E eu pretendo estar, se tiver essa segunda competição, até colocando alguns atletas, como você falou, que a gente não está utilizando. Às vezes você pode contratar um jogador semipronto, que você veja a qualidade nele. Pô, esse cara, se a gente puder jogar esses três meses aqui, ano que vem, ajuda na equipe principal. Então, é um projeto interessante, desde que seja viável. Eu não conversei sobre a viabilidade, mas a ideia é muito boa. Se a diretoria falar assim, Claudinei, você que escolhe uma das duas competições, qual você? Está na sua mão, professor? Cara, para nós, talvez fosse melhor a Copa Paulista, até pela questão de acompanhamento, né? De você poder... Logística. Logística, sim. Você poder mandar o teu auxiliar, viajar com a delegação, assistir o jogo, até comandar a equipe. O brasileiro aspirante, se não for regionalizado, né? Até pela questão da pandemia. São viagens meio longas, e às vezes você não consegue acompanhar. Você está viajando para um lado, a tua equipe está para o outro. Então, aqui até pela logística, sem facilidade. Mandar uma equipe para filmar o jogo, para você assistir. Pela questão de logística, eu acho que é mais interessante. Para a base, é melhor o campeonato de aspirantes, talvez, em termos de negócio, né? Negócio de atletas, né? Agora, para o clube, em termos de acompanhamento desses atletas, eu acho que a Copa Paulista é mais interessante. E só como referência, o Botafogo, com o time da base, montado pelo Alexandre Ferreira, foi vice-campeão da Copa Paulista, perdendo para o Santo André. Uma chuvarada, né? Botafogo não poderia ter entrado em campo, porque é um metro de água no campo. Mas, com garotos, Vitor Bueno, que está no São Paulo, entre outros jogadores. E Alex, que depois foi para o Cruzeiro. Enfim. Bom, já vou fazer a pergunta da galera que está aqui, mas está com a gente o nosso comentarista, Luiz César Morales. Morales, grande abraço a você. Olha que alegria, a gente está tendo aqui o técnico do Pantera, muito gentil da parte dele em estar conosco. E aí, Morales? Tudo bem, Rocha? Um forte abraço a você, nossos amigos, né? Canal Nova RP, estamos juntos. Claudinei, obrigado pela sua oportunidade, está aqui acompanhando, falando um pouquinho mais do Botafogo. Eu queria que você, em cima do que você falou, e eu também tenho as minhas opiniões, e concordo também com você, que o Botafogo melhorou lá do primeiro jogo. Mas eu queria que você me respondesse. Você está preocupado com o Botafogo se cair para a Série A2, na sua opinião? Então, devido a todas essas possibilidades, enfrentar times que mantêm o elenco, outros times que podem cair, que vão enfrentar sub-20, jogadores que nem estavam no elenco, no campeonato. O que você fala sobre isso? Você está preocupado com o Botafogo cair para a Série A2? Eu tenho que estar preocupado, né? Eu estou preocupado em todos os jogos, né? O treinador vive preocupado, né? A gente está preocupado em fazer a equipe evoluir, está preocupado em ganhar o próximo jogo, né? Uma preocupação que a gente tem que ter, né? Até porque eu sei que eu estou dirigindo uma equipe que tem uma tradição tremenda, né? O Botafogo é, das equipes exteriores, uma das que tem mais história e tradição aqui em São Paulo. Eu vi vários jogos, já comentei isso, vi vários jogos do Botafogo, quando eu morava em Santos. O jogo que o Sócrates fez o gol de Calcaína estava na Vila Belmiro, já comentei em outras entrevistas, enfim. Vi grandes equipes do Botafogo jogando e a gente sabe que o Botafogo está se mantendo há muito tempo na Série A1. Para a nossa carreira é ruim, mas mais do que pensamento individual, pensamento na coletividade, né? Eu acho que para o Botafogo seria muito ruim. Eu acho que a estrutura que o Botafogo tem hoje e o trabalho sério que é feito aqui não merece um rebaixamento. Então, quanto mais você tem a grandeza do clube, maior é a tua responsabilidade. Então, eu fico realmente preocupado, mas não preocupado com medo, não tenho medo. A gente vai jogar, vai preparar a equipe para vencer os dois jogos, como preparamos para os últimos jogos, sabendo que vai ter dificuldade, sabendo que a gente possivelmente não joga, vai ter que fazer cinco substituições. E aí entra a questão do elenco, vamos dizer, um jogo contra o Bragantino que tem um elenco muito forte. Às vezes você está jogando um jogo de igual para igual, ele troca cinco, você troca cinco. Às vezes a troca dele, as trocas dele são mais qualificadas do que as suas. Até pelo campeonato que a gente vem fazendo, pelo histórico que os atletas vêm sendo cobrados. Apesar de não ter torçado em campo, o atleta sente quando não está fazendo um bom campeonato, não está num bom momento. A gente vai tentar nesses dias resgatar a autoestima deles. Então, mas vamos aguardar, cara. A gente tem que, eu sempre vejo o copo meio cheio, eu acho que as coisas vão dar certo sempre. E por isso que eu vim para cá, senão não teria sentido eu ter vindo para o Botafogo. Quando eu recebi o convite, sabia da situação, sabia da dificuldade. Eu aceitei, porque eu acredito sempre que com o meu trabalho e com o apoio de todos aqui no clube, a gente vai conseguir fazer acontecer. E só em cima dessa pergunta, você acompanha os outros times, não concorrentes diretos, porque, vou dar um exemplo, a Ponte Preta, contratando, outros times contratando também. E você vê pelo lado do Botafogo. Você acha que, você já explicou, vai contratar, mas não sabe se vai jogar, mas pode também programar para a Série B. Você disse que tem alguns já palavrados. Mas você acha que um dos motivos de contratar, de realmente dar um passo mais à frente, de ter um, mesmo não tendo esse dinheiro agora, nós comentamos aqui também, arena, pandemia, enfim. Mas você acha que a briga política interna no Botafogo, fora das quatro linhas, também está atrapalhando esse planejamento? Mas essa parte política do clube, desde que eu cheguei aqui eu não me envolvi. Eu cheguei aqui, focaram nos jogos, a gente fez os quatro jogos aí. E fui conhecendo as pessoas do clube aos poucos, já conheci o Festuz, que é da parte do futebol, Botafogo Futebol Clube, presidente. Conheci o presidente da S.A., conversei com o Adalberto, conversei com o Gustavo. Fora o Léo, que é funcionário como eu, que a gente também vem conversando diariamente. Mas eu não me envolvi nessa parte política. Eu acompanho algumas coisas pela imprensa, mas eu não tenho um cenário exato do que está acontecendo politicamente. Não conheço as forças políticas aqui, as divisões políticas aqui de Ribeirão. Estou aqui há pouco tempo na cidade. Porque eu acho assim, a gente tem que pensar em prol do Botafogo. Se a gente gosta, a gente não tem que gostar do Claudinei, não tem que gostar do Rocha, não tem que gostar do Maranhão, tem que gostar do Botafogo. Então, se eu gosto do Botafogo, eu quero que dê tudo certo. Depois que as coisas derem certo, mais pra frente a gente conversa e tenta fazer de outra forma, ou tentar um convencer o outro quem está errado. Mas o momento é fazer dar certo. É que nem um casamento, né? Se você casar num dia, primeira discussão, se ela é a gata ou esposa, não, você tem que conversar, tem que ter um consenso. Eu errei aqui, você errou ali, vamos conversar. Senão, a primeira briga, você separa. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Agora, com relação às contratações, incomoda um pouco a gente ver os outros clubes contratando, incomoda principalmente o torcedor. Agora, tem alguns fatores aí. Por exemplo, enquanto não houver o fair play financeiro no futebol, a gente vai ver muito isso. Eu passei isso no Goiás. Eu estava no Goiás ano passado, a gente estava super bem no Brasileiro. Tive uma parada da Copa América, né? Tive uma parada da Copa América. Pô, vamos contratar, porque a gente não tem dinheiro para contratar. Aí, tu olhava, a gente ia trazer o Nenê, não levou o Nenê, porque era caro, o Fluminense levou o Nenê. Aí, se a contratação não é caro, aí no final o Goiás voltou, perdeu dois jogos, eu fui mandado embora. O time depois até se recuperou ali. E outros clubes que gastaram que não tinha, se mantiveram na Série A também, então aí. Entendeu? É um sentimento ruim para o torcedor. Pô, o cara não tem dinheiro e está contratando. Mas não é o certo, é o errado. Só que, infelizmente, o fair play financeiro não é aplicado no futebol. Isso é um fator. E o outro fator é assim, enquanto a gente não soubesse se pode escrever jogador, eu contratar um jogador agora pode ser um tiro no pé. Vamos dizer, vai, não é o caso, mas vamos dizer que eu contrato um goleiro, que é uma pessoa que a gente não precisa contratar, por isso que eu estou dando exemplo. Vou anunciar um goleiro. Como é que o Darley joga esses dois últimos jogos? Pô, o cara contratou um goleiro, no Brasileiro já não vou ser eu. E isso vale para todas as posições. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não, vai poder inscrever o jogador que trouxer no Paulista? Beleza. Então, vamos tentar trazer alguém e colocar em condição de jogar o Paulista. Mas se não puder, só vou criar uma insegurança para o meu elenco, que já está sendo muito cobrado. Então, Claudinei, eu queria um pouco... Já já eu vou falar em 30 segundos em nome de Gripenil. E aí eu vou começar a atender aqui os chamados do torcedor do Botafogo. O torcedor está muito atento, a audiência é muito boa. Olha só, vamos falar de Gripenil. Dor de cabeça, está com gripe, a temperatura em Ribeirão Preto caiu, vá de Gripenil. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripen. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripenil age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripenil. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá legal. Bom, o torcedor está aqui para perguntar, não é? E o Castro JL. Bom dia, Rocha, e toda a equipe, parabéns pelas entrevistas, ótimas entrevistas. A programação da Web Rádio é top. Valeu, Castro, obrigado. O Marcos Figueira. Claudinei, bom dia. Para o brasileiro, você já pontuou reforços necessários? Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcos. A gente já conversou, já temos, como eu falei, alguns nomes mapeados. Já temos o que a gente vai precisar contratar. Lógico que, como eu já falei na última pergunta, não dá para a gente ficar expondo isso agora aqui. Mas pode deixar que a gente está trabalhando com relação a isso, né? Às vezes, não vamos conseguir contratar exatamente o valor que a gente quer, mas vai por característica. A gente tem opção A, opção B, opção C. E vamos atrás, né? Algumas conversas estão sendo realizadas, mas muito aguardando essa situação do Paulistão para a gente poder concretizar e bater o martelo. O Celso Camargo, bom dia, Rochinha e ao Claudinei. Ótimo treinador e belo trabalho. A todos da Boncada, um grande abraço. Gostaria de saber, por que não dar chance para o Wesley da categoria de base? Tem algum jogador chamado Wesley na base? O Wesley é um meia canhoto, né? Que está treinando com a gente e mostra ter potencial. Um jogador que foi inscrito no final ali, quando o Francis teve o problema que a gente não ia poder usar. Na substituição do Francis, a gente escreveu Wesley porque ele não estava inscrito. Quando eu cheguei, ele já não estava inscrito. E aí, um jogador que como não estava inscrito, a gente vinha utilizando menos ele nos treinos táticos ali. Ele ficava um pouquinho mais à parte, porque a gente não podia utilizar nos jogos. E aí, quando foi inscrito, a gente começou a puxar ele mais para fazer os trabalhos junto com o grupo. Um jogador que tem qualidade, a gente vai observar. Se mostrar que pode nos ajudar, vai ter oportunidade futuramente. Bom, o Rubinho lá da Casa de Carnes, grande Rubinho. Forte abraço para você, amigo. Renato Mello, bom dia. Paulo Geriquara, bom dia Rocha Equipe, bom dia meninos. O Fernandinho da Mancha está aqui também. O Luiz Ricardo, bom dia, está dizendo aqui. O Daniel Reis, Grepe, está assistindo a gente também. O Kleber Estevan, Kleber, grande abraço para você. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Zé Balieiro, bom dia Rocha. Duas contratações são essenciais. Um zagueiro e um jogador de frente ou de beirada. E o Marlon Silva, bom dia Claudinei. Bom dia Rocha. Aproveita a base no brasileiro. É custo baixo e a torcida está contigo. Então, olha aí que bacana o Marlon dizendo que a torcida está contigo, pedindo para usar a base. E o Zé Balieiro está dizendo aqui sobre um zagueiro e um jogador de frente ou de beirada. O Carlinhos, lá do João do Posto, está com a gente também. Carlinhos, grande abraço, né? Que é o João Carlos Escócleal. Carlinhos, um grande abraço para você e saudades do teu pai. O João do Posto foi um excelente diretor e eu me dava muito bem com o João do Posto. O João do Posto sempre foi um grande amigo. Ele, o Mário de Felicibus, o doutor Guilherme Rosas, que era o diretor da época do Botafogo. Então, Carlinhos, um grande abraço, saudade do velho João do Posto, viu? Obrigado por estar com a gente. Bom dia, Rocha. O que o técnico espera do time da Série B? Tudo isso eu vou perguntar para ele. Claudinei, só para entender assim, quando você fala assim, eu não posso contratar agora porque eu tenho um time. Se eu for contratar um goleiro, eu posso dar insegurança para o goleiro. Se eu for contratar um zagueiro, eu vou dar insegurança para o zagueiro. Isso significa que para o final do Campeonato Paulista você não deve ter reforço para os dois últimos jogos? Se a gente não puder inscrever. A gente vai ter reforço se a gente puder inscrever. Se vier a federação mudar o regulamento da competição. O regulamento disse que eram 26 jogadores e a data de inscrição era a data X. Até agora o regulamento não foi alterado. O presidente deu uma entrevista, vocês devem ter acompanhado, falando que a ideia dele era mudar o regulamento para as equipes poderem substituir os jogadores que saíram. E também é uma coisa que gera um desequilíbrio, né? Se uma equipe pode trocar 10 jogadores, por que o Botafogo pode trocar só 3? Entendeu? Gera um desequilíbrio também. Porque a equipe que tem uma condição, vamos supor, o Corinthians quiser contratar, ou o Palmeiras ou o Santos contratar 10 jogadores top aí. E ó, eu vou trocar 10 porque não foi o caso que não perderam, mas... Enfim, no caso do Mirasol, Sandec perdeu muitos jogadores, eles podem reforçar, trocar por base e vão para atacar por dois melhores. As duas coisas podem acontecer. Então assim, não adianta eu não ser jogador que eu não posso usar. A partir do momento que nessa reunião hoje sair alguma definição, não, vai poder trocar, vai poder trocar A, quantos jogadores vão poder trocar, vai poder repouso que saíram. Aí a gente pode até antecipar o plano e anunciar os jogadores. Porque eu falo assim, a gente não vai trazer para o Paulista se a gente não puder usar no Paulista. Não tem sentido, né? Porque eu... Como é que eu faço? Vou botar um cara aqui que vai treinando com o peso de ser titular na Série B e o cara vai fazer os dois últimos jogos do Paulista sabendo que ele não vai jogar na Série B. Quer dizer, é um negócio meio complicado, assim. Eu fui jogador, eu sei que tem... Parece que assim, para quem está de fora, que se dane, o cara vai para o banco e pronto. Mas a cabeça não é assim que funciona. Então assim, na verdade você está dependendo da federação dizer, pode contratar. Da federação dizer que não mudou o regulamento. Eles têm que dizer que eles vão mudar o regulamento. Porque o regulamento está lá. Se você mudar qualquer coisa que foi tratado, você está mudando o regulamento. Não adianta falar, não, não vou mudar o regulamento, vou mudar a data. Está mudando o que está combinado, o que foi acordado. Eu acho que até o André Sancho falou na última reunião isso, quando o Bragantino estava treinando. Também vi, não estava nem, mas vi pela imprensa. Que o Bragantino falou, não, estou treinando, o campeonato vai voltar. Ah, então a preocupação é que vai voltar, então tem que voltar igual parou. Aí volta, ah, o Santander tem 10, joga com 10. Esse era o campeonato paulista que a gente tinha. Se mudar a data, deixa o que foi do Mariasol para a ponte, joga. Entendeu? Se o Corinthians quiser emprestar o jogo do Corinthians para jogar, a ponte joga. Eu acho que a mesma divisão não vai poder, mesmo que possa contratar. Mas vamos supor que eu estou aqui com o Reinaldo Basto, ele fala assim para mim, fala para o Claudinei que vai poder contratar para os dois jogos. Você já tem jogador para chegar e jogar? Nós temos jogadores já com a conversa adiantada, que podem se apresentar. E jogar? Aí vai depender, assim, pelo que a gente tem que conversar, os jogadores estão treinando, estão mantendo a forma. Estão que nem os nossos, né? Hoje em dia está todo mundo fisicamente meio que igualado. Está 90 dias todo mundo parado. Então, jogador que pode chegar, se não passou em outro time de São Paulo, pode ser inscrito e pode jogar. Se vai ser titular, se vai jogar no segundo tempo, a gente tem cinco substituições, né? Vão acontecer muitas trocas no intervalo nos próximos jogos, porque você pode parar o jogo três vezes, no intervalo não conta. Então, vai aumentar o número de substituições no intervalo, não sei se tem observado os jogos da Europa. O treinador geralmente, né? Eu costumo jogar o primeiro tempo, espero mais uns 10 no segundo para ver se eu consigo ir ajustar os outros que começaram. Mas você pode parar três vezes no jogo, e no intervalo não conta, vai ter muitas substituições no intervalo. Agora, o que eu tenho sentido do torcedor do Botafogo é assim, para ele, o Campeonato Paulista está numa situação bastante complicada, para o torcedor. E de verdade, Claudinei, a gente está numa situação, claro que é a chance, mas tem muita gente com 11 pontos também, é bom contar isso. Eu estou vendo que a principal preocupação do torcedor do Botafogo é o Campeonato Brasileiro. Até porque, suponhamos que aconteça uma tragédia, aí o Botafogo caia no Campeonato Paulista. Na Série A2, o Botafogo volta no ano seguinte, pelo menos a impressão que eu tenho. Se o Botafogo cai da Série B para a Série C, voltar para a Série B é uma caminhada muito difícil. Você sabe disso. Eu estou vendo que o torcedor do Botafogo está bastante preocupado com a Série B. E você tem um retrospecto muito bom de Série B. Você tem, inclusive, um acesso com a VAI, não é? Vamos deixar o Campeonato Paulista de lado. Para a Série B, o time que você está mostrando para a diretoria, é um time teu? É um time de jogadores vencedores? É você que está escolhendo? O que você pode dizer para o torcedor do Botafogo com relação à Série B, que você será o treinador dessa competição? A gente está indicando alguns nomes. Nem todos os nomes que você indica, você consegue trazer. Então, isso é natural em qualquer clube, dentro da sua realidade. A gente tem uma ideia de equipe, uma ideia de como a gente vai montar a equipe, uma ideia de o que a gente já tem de bom, o que vai continuar fazendo, o que a gente vai incorporar para a equipe. A Série B tem que ter uma equipe muito sólida. Eu acho que as equipes sólidas acabam chegando e a gente aposta nisso, de ter uma equipe sólida, uma equipe que tenha uma organização tática boa, mas tenha jogadores de qualidade para decidir o jogo também. É isso que a gente vai buscar. Estamos tentando. A Série B é uma competição muito difícil. Como você falou, eu fui feliz de ter um acesso com o Havaí, mas a gente sabe da dificuldade da Série B. E é um campeonato que, se você começa mal, não é muito fácil recuperar, não. Então, você tem que começar já a competição com um esboço, mais ou menos, que você vai usar. É lógico que você tem uma segunda janela na Série B, que são aqueles jogadores que começam jogando a Série A e aí não estão sendo aproveitados e a equipe acaba te cedendo jogadores bons. Então, você não pode inchar muito o elenco no início, contratar muito, que vai ter essa segunda rodada de contratações. E a gente também tem uma situação, que a gente tem um elenco, tem jogadores sob contrato com o clube até o final do ano. Então, você tem que fazer uma engenharia financeira para poder trazer todo mundo que você quer. Então, às vezes, para a gente ter alguma chegada, tem que ter algumas saídas, tem que realocar esse jogador no mercado. Então, a gente tem tido muitas conversas sobre isso, né? Conversa dentro do clube, conversa com outras pessoas que a gente conhece de outros clubes, duas equipes grandes, quem vão disponibilizar. E vamos ver se a gente consegue montar uma grande equipe. É o pensamento meu, né? Eu quero não só não cair, né? Que eu acho que não cair é uma obrigação do Botafogo pela estrutura que tem, pelo nome que tem, mas também buscar alguma coisa maior na competição. Uma pergunta de cada. Eu tenho o compromisso de liberar o Claudinei? Pois não, Morales? Depois, uma pergunta do João. Uma pergunta importante, né? Que o torcedor está preocupado, eu também estou, com certeza, como uma imprensa. Esses jogadores que testaram o Covid, Claudinei. Que dia que esses jogadores vão voltar? Vamos supor, na minha opinião, que seja 50% do último time que jogou titular. Eu acho que você vai ficar muito mais preocupado. Você não vai falar os nomes, mas o que você está bolando aí, está planejando? E quando eles vão voltar? Porque se voltar o campeonato final de julho, começo de agosto, eles vão estar aptos, não vão estar? O que você vai falar sobre isso? Isso é mais uma dificuldade, né? Em relação à pandemia. A gente tem nove jogadores aí que testaram positivos. Jogadores, possivelmente, o exame foi na terça-feira passada, pelo menos até a terça-feira que vem estão afastados. Quer dizer, vão perder as avaliações físicas que foram feitas, já não puderam fazer. E mais uma primeira semana de treinamentos que a gente já vai poder incluir a bola. Então, é um déficit grande para quem já está 90 dias parado. Então, a preocupação do torcedor também é minha, mas a gente tem que resolver problemas. A gente está aqui para resolver problemas. Então, a gente vai dar o nosso jeito aí, vai botar um time competitivo em campo, vai procurar dar uma atenção especial para esses que estão retornando também, para ver de que forma vão retornar, o quanto que vão estar debilitados. Graças a Deus, todos são assintomáticos, então, é uma coisa positiva. Mas é mais um ingrediente aí que pode complicar esse retorno, né? A gente não sabe como esses jogadores vão retornar e se não vão ter novos, porque, assim, a gente está com o ambiente controlado. O Botafogo, o jogador chega com a roupa do chave no corpo, treina, faz a avaliação e vai para casa. Só que o jogador tem família, tem que ir no mercado, tem que ir na padaria. Então, a gente não tem 100% de controle, a gente não está concentrado, né? Não está alojado todo mundo no mesmo lugar e todo mundo junto. Como vocês aqui, vocês estão bem, mas daqui a pouco pode ser. Então, pode ter novas infecções, novos jogadores infectados, como aconteceu com o Volta Redonda, que vinha treinando dentro do protocolo e três jogadores apareceram na antivéspera do jogo com resultado positivo. Então, tudo isso aí são coisas que a gente vai ter que conviver, vai ter que aprender a viver nessa nova realidade nossa aí. João Vitor. Claudinei, queria saber em relação à Série B, se você acredita com essa parada, financeiramente os clubes vão se equilibrar, né? Nas contratações. Você acha que vai ser uma Série B mais equilibrada pelos fatos dos times todos terem perdido dinheiro, né? Ainda mais o Cruzeiro, que é o clube que mais teria dinheiro e está começando a competição com menos seis pontos, né? E é o primeiro adversário do Botafogo lá em Belo Horizonte. Se você acha que essa parada pode igualar um pouco, financeiramente, os clubes da Série B, Claudinei? Acho que financeiramente, na parte de estar com as finanças equacionadas, eu acho que o Botafogo vai ser um dos que menos vai ter prejuízo, porque é uma equipe que é bem estruturada na parte financeira. Mas como eu falei anteriormente, Série B no futebol não te dá garantia de nada, porque o Cruzeiro, sem dinheiro, todo mundo quer jogar no Cruzeiro. O cara vai lá para não receber, mas para jogar no Cruzeiro. Qualquer jogador aí... Vai contar no currículo dele, né? Vai contar no currículo. Ele, amanhã, depois eu recebo, não recebo esse ano. A gente, outro dia, teve... Não estou inventando notícias. Estão acompanhando, outro dia, no começo da pandemia, o Felipe Bastos, jogador do Vasco, participou de uma live, eu dei uma entrevista pela internet falando que desde janeiro eu não recebia. A última coisa que eu tinha recebido era o décimo terceiro. Quer dizer, e essa é a nossa realidade. Não estou falando... Não estou criticando o Vasco. O Vasco é uma equipe gigante, mas assim, tem dificuldades financeiras como a maioria dos clubes brasileiros. A parte financeira, o Botafogo vai sofrer muito, mas por ter essa responsabilidade, o torcedor sofre um pouquinho mais. O torcedor quer ver o... Pô, contratou o cara que estava no São Paulo, o outro que estava no Corinthians. Só que, assim, a gente não pode fazer loucura, porque isso aí te cobra lá na frente, né? Eu acho que o Botafogo tem aí, pelo que eu acompanhei no teatro, tem algumas ações que estão estourando aí de atletas que jogaram aqui, às vezes nem jogaram. Às vezes botaram a roupa do Du, às vezes o Botafogo para entrar em campo, só treinaram. Então, acionando o clube na justiça. Então, essa é a responsabilidade que eu tenho visto no Botafogo, eu tenho muito e sofro muito com isso, porque eu sou um treinador que eu visto muita camisa do clube, eu quero que o clube faça as coisas certas, sou um cara muito correto na minha vida pessoal. E, às vezes, você é cobrado, né? Às vezes, pô, o cara não cobra a contratação, o cara aí não sei o que. Mas a gente entende, né? A gente entende que as coisas que são feitas de uma maneira certa têm mais chances de dar certo. Às vezes, você fazendo tudo errado, dá certo, mas é mais difícil. Só atender aqui alguns torcedores. Jean Lima, ele já respondeu sobre campeonato paulista, etc. E ele está dizendo, você acredita que não haverá o término do campeonato paulista? Vai ter o término do campeonato paulista, né? Sim, acredito que sim, até porque a questão financeira. E com relação à pergunta dos jogadores que o Moraes fez, nós temos nove jogadores infectados, nós temos mais três no DM que não estão entre os nove infectados. Então, hoje, nós estamos sem 12 atletas que estão aí... Quem que é o repórter? Ah, aí você que é o repórter, não sou eu, né? O Claudinei. O Claudio Nave está aqui... Claudio Nave está aqui para te elogiar muito. Bom dia, Joãozinho, Rocha, todo mundo. Está corrido, mas hoje não dava para perder. Técnico top, o Claudinei. Parabéns pelo programa. Duas perguntas para te liberar. Eu não vou pedir posições para você, até para não ser indelicado do ponto de vista de você ter que dizer eu vou precisar de um goleiro, zagueiro e melindrar quem já está no time. Então, nós não vamos falar disso por uma questão até de gentileza da minha parte em respeito a quem está aí. Mas eu vou te perguntar um número. Quantos jogadores o Botafogo precisa contratar, não me diga as posições, mas quantos jogadores o Botafogo precisa contratar, na sua opinião, para começar bem uma Série B? Porque depois vai ter reposição, é jogador que machuca e tal. Mas para começar a Série B, qual é o número de jogadores que você precisaria ter? Novos, contratados. Eu acho que a gente com umas quatro boas contratações pontuais, a gente consegue iniciar a Série B de três a quatro contratações de jogadores com um peso até de Série A, né? Eu não acredito muito nesse mito que tem jogador de Série B e tem jogador de Série A. Você pega os elencos das equipes que têm acesso, você pega o elenco de esporte do ano passado, você pega o elenco do Red Bull que subiu, tem muitos jogadores de Série A jogando Série B. Então, não tem esse negócio que o jogador de Série B é mais técnico, ele não compete, isso aí não tem mais no futebol. A Série A é tão competitiva quanto a B e a B tem jogadores com, não tão jogadores com tanta qualidade, mas tem jogadores com qualidade para jogar Série A. Então, acho que de três a quatro contratações, sem a gente fazer aquelas, lógico, a gente conseguir liberar alguns atletas do elenco, fazer algumas composições, a gente pode até contratar mais, mas dentro do cenário atual, a gente não consegue contratar mais do que três, quatro atletas pela questão do nosso orçamento para iniciar. Depois a gente vai fazendo os ajustes, eu acho que é mais ou menos esse número. Parando de dizer que eu não te dei nenhuma pista, goleiro a gente não vai contratar a princípio, nem lateral esquerda, a gente já te dei uma boa pista, né? Já judei, né? Para quem não tinha nada, eu já tenho alguma coisa. Eu sou que nem você, eu olho para o copo cheio, sei, já tenho alguma coisa. Bom, e para encerrar esse papo e te agradecendo, duas últimas perguntas. Você vai usar a categoria de base na Série B, você pretende usar jogadores da categoria na base de Série B e a gente entrevistou aqui o pessoal de Bragança Paulista dizendo que se o Bragantino ganhar do São Paulo, vai de time, vai com o segundo time para enfrentar o Botafogo. Nós temos que combinar com o Guarani, que precisa ganhar do Guarani primeiro. Com o São Paulo, perderam do São Paulo também. Com ganhar do São Paulo. Então o Guarani perdeu o Thalisson, perdeu o Todinho, dois bons jogadores, quer dizer, perdeu uma força de ataque interessante e o Bragantino jogando muito provavelmente com o time reserva lá com você. São informações que te ajudam, te deixam um pouquinho mais otimista? Cara, a gente perdeu o Didi, o Guarani contratou o Arthur, que se puder usar, é um reforço, que jogou lá no passado. Acho que a gente não sabe como é que vai voltar o campeonato, a realidade é essa. A gente tem grandes clubes voltando e jogando bem, ganhando, a gente tem grandes clubes como o Benfica numa dificuldade muito grande nesse retorno. Então, eu não acredito em facilidade, eu nunca acredito em facilidade. Sempre penso no cenário mais difícil para depois fazer as coisas acontecerem. Com relação à base, eu ia até comentar isso na pergunta do anterior torcedor, falar em utilizar a base, a base não está treinando. Nenhuma equipe, todas as categorias de base estão paradas por causa da pandemia. Então, os jogadores estão parados, os alojamentos estão fechados, não é só do Botafogo. Todas as equipes, nenhuma equipe, não sei lá no Rio, que está se autorizando tudo se a base está treinando já, mas as equipes aqui de São Paulo, os jogadores de base estão em casa, as comissões técnicas estão em casa. Então, a gente vai ter que receber essas atestas mais para frente, vai ter que aguardar, talvez para esse ano, tirando aqueles que já estão formados no clube que já estão conosco ali, Luqueta, Dodô, Edson Baiano, Jonathan, os teatões no clube ali, talvez a gente tenha dificuldade de observar muito bem esses outros, a não ser que tenha esse campeonato que você citou aí, a Copa Paulista ou o Campeonato Sub-23, para a gente olhar o próprio Paulista Sub-20, se realmente for acontecer. Mas a gente pensar na base agora com esses meninos sem estar nem treinando é difícil. Olhando para aquela câmera, sua mensagem final para o torcedor do Botafogo como técnico do Pantera para o Paulistão e para a Série B, Claudinei? Cara, a minha mensagem é de que vocês confiem no trabalho, a gente está trabalhando diariamente em prol do Botafogo, mesmo na época da pandemia que a gente estava com a possibilidade de ficar em casa, tirando os 30 dias de férias, eu estava em Ribeirão dos 5 dias da semana, 4 pelo menos eu estava aqui em Ribeirão trabalhando e me colocando à disposição do clube. Sou um cara bastante proativo que quero fazer as coisas acontecerem, quero vencer, eu sou considerado um treinador que tem muita coisa para fazer no futebol ainda e não estou no Botafogo para ser mais um, eu quero fazer a história no Botafogo. Então que acreditem na gente, no trabalho, a gente sabe que as coisas não começaram bem no ano, mas não importa como começam, importa como terminam. Então às vezes de um ano ruim, a gente termina um ano muito bem. Eu vivi isso com o acesso do Havaente, chegou lá em faltaram 17 jogos para acabar a Série B, o Havaí era o 14º, o 15º colocado da Série B e a gente acabou vice-campeão na frente inclusive do Vasco. Então acreditem na gente, acreditem nos atletas, a gente sabe que alguns podem não estar dando um retorno técnico, mas no dia a dia eu não senti nenhum treinador, nenhum jogador descompromissado, nenhum jogador que esteja de sacanagem, que já teria também tirado e afastado, que não é momento de a gente ficar tentando salvar ninguém não. A gente tem que estar com aqueles que estão querendo e eu estou sentindo que todos estão querendo. Alguns com um rendimento melhor, outros pior, mas é um grupo que está trabalhando, está se esforçando. Então que deem esse voto de confiança para a gente, nos apoiem, pode que não em campo, mas na televisão, estiverem assistindo e nas redes sociais procurem nos apoiar, dar essa força para os jogadores, dar esse voto de confiança que a gente vai fazer de tudo para o Botafogo terminar bem o Paulista e fazer um grande brasileiro. Claudinei, muito obrigado. Que Deus abençoe aí o seu trabalho. Espero que você tenha sido muito bem recebido por nós aqui na W Sports. Volte sempre, Amarelinho, que está ali impaciente, tadinho, mas eu já estou liberando, Claudinei. Obrigado, Amarelinho. Claudinei, obrigado. Eu que agradeço. Foi muito legal te receber aqui no nosso programa. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, querido. Olha, a gente vai para o intervalo e volta já já na sequência do programa. Um belo bate-papo com o técnico Claudinei e do Pantera a gente volta já já. Completo o polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Água, sim, é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirmos em problemas, o médico deverá ser consultado. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Toninho tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Toninho. No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo D'Água e Goteirinha, o melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha, Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha, turbinando a sua festa. Bom, estamos de volta, para poder fazer um... ajeitar aqui o Pichain. A gente agora está com os meninos. Uma entrevista de 47 minutos, um tempo de jogo com acréscimo, mas assim, eu achei muito esclarecedora. Sabemos que o Botafogo deve contratar quatro jogadores para a Série B, que jogadores da base que não estão treinando não serão utilizados, que o Botafogo, se a Federação Paulista disser, contrata, o Botafogo já tem jogador. Fala, o Morales, a Federação autorizou, corre para cá, João Vítor, a Federação autorizou. Quer dizer, então já tem jogador para chegar, para jogar os dois jogos no Paulistão. Não é? Enfim, eu acho que fizemos todas as perguntas. Jogadores no DM, eu tenho os nomes já também. Quais são os jogadores que estão no DM? Os jogadores, os jogadores estão no DM. É o Dodô que está voltando, porque tem que fazer alguns jogos de treinamento porque está voltando de ligamento cruzado. Está para jogar? Está, mas tem que fazer aquela transição, o Dodô. Luqueta está com um probleminha no pé, mas está voltando, mas não sabe se volta semana que vem ou na outra, então tem a transição. Francis e Wesley, o Wesley também estava desde o Atalto São Paulo. Você lembra quando o Wesley machucou naquele jogo do Atalto São Paulo? lá, então ele voltou, mas ainda não está a 100% não. Bom, aí ele dá uma informação que o Botafogo não vai trazer goleiro, quer dizer, o Darley é o goleiro, lateral esquerdo do Bota, quem é que está jogando na lateral? Gilson e o Romão. Gilson e o Romão. Não vai mexer. Esse Guilherme e o Romão tem uma dúvida aí até mesmo para o pessoal do Corinthians. O Guilherme e o Romão renovou com o Botafogo, só que o contrato com o Corinthians também acabava agora no meio do ano. Então, teve que renovar com o Corinthians até o final do ano e o Botafogo renovou até o final do ano. Olha que confusão, meu Deus do céu. E uma outra, João, uma outra informação importantíssima, informação importantíssima. O Botafogo não vai sair de Ribeirão para treinar. Ou o prefeito Duarte Nogueira autoriza o Botafogo a treinar ou o Botafogo não vai treinar. Agora, o que está acontecendo em Ribeirão Preto é uma vergonha. Ontem eu fui ao centro da cidade. Está tudo aberto no centro da cidade, gente. É aquele famoso drive-thru. Não, não. Está tudo aberto. Tem loja de roupa, tem loja de celular, tem loja de um real, tem loja. Está tudo aberto no centro da cidade. Não pode liberar treino. E por que o prefeito da cidade não me responde? Ô, prefeito, eu estive aí, falei com a sua assessora, a sua assessora falou se eu fosse o prefeito eu não falaria. Ué, é só dizer, o Botafogo pode treinar ou não pode treinar? Porque eu acho que pode treinar. Eu acho que pode treinar, assim, por que não? Então, olha onde chegou a coisa. O Botafogo não vai sair de Ribeirão. Ele vai esperar. Se a prefeitura disser treina, ele vai treinar. Se a prefeitura disser não, não treina. O Botafogo não vai treinar e vai começar depois com os outros. porque amanhã, Ponte Preta já começa a treinar, Guarani vai estar em Americana, Santo André vai estar na cidade de Vargem, Mirassol está na área laranja, vai treinar. Já estão treinando desde antes de ontem, Rocha. Então, assim, agora o treino do Botafogo está nas mãos do prefeito Duarte Nogueira. É só isso. Então, o torcedor do Bota, manda mensagem lá na rede social do prefeito para dizer, prefeito, libera, porque eu fui lá para entrevistar o prefeito e eu não consegui. Aliás, eu não consegui nenhuma opinião do prefeito a respeito. Ô, João, então está assim, se o prefeito disser volta, o Botafogo treina. Se o Botafogo dizer, se o prefeito disser não, o Botafogo não treina. Já está na situação delicada e vai começar a treinar depois que os outros? João Vítor Cristóvão. É, Rocha, o que o Claudinei falou faz todo sentido, né? Como é que o Botafogo vai se planejar, sendo que a cada 14 dias é dado a se a cidade está na zona vermelha, na zona laranja. Agora, imagina o Botafogo estar em uma cidade, e aí o Botafogo vai ter que achar outra cidade, vai ter que achar um outro lugar para treinar e nisso é dinheiro que vai ser gasto, dinheiro que o Botafogo não tem para gastar, para poder ficar jogando fora, vamos dizer assim, até porque tem treinos, tem campo bom de base ali do lado do Estádio Santa Cruz, tem o Estádio Santa Cruz para treinar e ali eu acho que o Botafogo sim estaria tranquilo, estaria seguro para fazer os seus treinos com os protocolos que estão sendo feitos. Então, falta um planejamento aí de todas as cidades, porque imagina, o Guarani está em Americana, a Americana daqui duas semanas vai para a Zona Vermelha. O que o Guarani vai fazer? O Guarani vai ter que achar um outro local para treinar ou a cidade de Campinas vai liberar o Guarani para treinar lá. Então, é uma situação bem complicada que não tem como se planejar. Então, o ideal mesmo é que o Botafogo faça os seus protocolos aqui em Ribeirão Preto, utilize os seus campos lá aqui em Ribeirão Preto, vai economizar um dinheiro muito grande e aí tem que ter o jogo político, que o Nogueira ali, como a gente já falou, é botafoguense, acredito que consiga liberar, vai ter que ter um jogo político interno ali com o governador, com os dirigentes do Botafogo para que o Botafogo treine-se em Ribeirão, acho que é o melhor caminho, viu Rocha? Morales, ficou muito em cima para decidir tanta coisa, hein Morales? Então, é isso que eu estou dizendo, você acha que esses times que estão contratando não sabem alguma coisa? Ah, mas você está inventando coisa, Morales. Não, não estou inventando. A Ponte Preta perdeu jogadores. Se ela está contratando, ela contratou seis jogadores agora, seis. O Osman, que é o último, vai chegar para a Série B, não vai dar tempo agora, mas vai chegar para treinar. Então sim, o Mirassol não, desculpa, o Santo André com outros jogadores, eu vi lá, enfim, e alguns outros times pontuais, as contratações, só o Botafogo não contratou, só o Botafogo, o Botafogo perdeu o Didi, foi embora, acabou o contrato. Eu acho, na minha opinião, a federação vai autorizar a contratação de jogadores, aqueles que o time perdeu. é mudança de regulamento? É. Se é mudança de regulamento, poderia nenhum time cair, na minha opinião. Pois é, deixa eu falar de Agrimac, tecnologia Vipal e Nova Tech Goodier. A Agrimac dos meus amigos Zé Lourenço e Vitor Hugo. Agrimac sempre conosco na programação W Sports News. No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Bom, Chones, então aí o destaque final. Hoje o papo foi com Claudinei Oliveira, uma excelente entrevista só para ter um minuto e meio. Quatro jogadores é pouco para esse time do Botafogo? para começo da Série B. Para começo da Série B está bom. Para começo da Série B, para começo da Série B, se não perder mais ninguém e com a volta do Dodô, do Luqueta, do Wesley, eu acho que está bom. Para mim está ótimo. João Vitor Cristóvão, quatro, está legal, está bom, está bacana para começar o Campeonato Brasileiro? Vocês estão muito modestos. Papo para jogar, minha gente. É, então são quatro jogadores para vir para ser titulares, jogadores que vão entrar já com nível de Série A, que ele disse. Então essa é a intenção do Botafogo. O Úsco com os quatro, pelo que o Botafogo vinha jogando com o Claudinei, melhorou um pouco sim. Então acho que quatro dá e eu precisaria de alguns para poder compor o elenco. Está legal, muito bem. A produção foi de João Vitor Menezes. Olha, a partir de amanhã, a partir de quinta-feira, nós vamos estar, bota o QR Code aí para a gente, por favor, Joãozinho. A partir de quinta-feira, você vai poder ouvir a rádio através do QR Code que vai estar na sua tela. Basta você aproximar o QR Code e a sua câmera de celular, você vai tirar foto, coloca na câmera, só colocar a câmera ligada do seu celular no QR Code, aquele que está ali, e você vai direto para a programação da Rádio W Sports. É mais uma novidade da programação W Sports que agora vai contar com o QR Code. Aliás, foi uma sugestão de um telespectador, de um ouvinte nosso, a gente atendeu. Obrigado, já terminou o programa, a gente já estava com o QR Code já preparado, tá bom? A partir de quinta-feira o QR Code já vai estar lá. Obrigado pelo carinho, obrigado João, obrigado aos dois, João e ao nosso Morales. Obrigado, foi um belo programa, já está nas nossas redes sociais e à noite, às sete da noite, no canal 9 da NET. Valeu! Tchau, tchau.